Música Como Márcio disse, vamos sim para governador Cortella, mas antes disso, eu resolvi passar primeiro no centro de Miguel Pereira para conhecer um pouco da cidade e alguns ilustres e simples moradores, comerciantes e visitantes dessa simples, porém deslumbrante cidade. É, a gente está... Oi! Desculpa gente, desculpa, eu estava falando com a minha mãe aqui, sabe como é que é, né? É que eu estou indo para Cortella, mas aí eu descobri que Miguel Pereira é tudo. Então vamos aqui conhecer um pouquinho de Miguel Pereira, gente? A gente vai para a Cortella conhecer o trem, esse tal desse trem que está para sair, está para ser inaugurado, mas vamos conhecer um pouquinho, Miguel Pereira, terceiro melhor clima do mundo e cidade das flores. Música E vamos falar aqui com os turistas aqui de Miguel Pereira, vamos ver a opinião de quem visita a cidade? Bom dia, bom dia ou boa tarde? Boa tarde. Ah, é que eu não almocei ainda, é um bom brindinho para mim então. O que vocês estão achando da cidade de Miguel Pereira? Chegaram hoje ou estão aqui há alguns dias? A gente vem sempre aqui, quase todo final de semana a gente vem para cá curtir essa cidade, um ambiente gostoso, bucólico, restaurantes bons, bons restaurantes, e a receptividade da cidade mesmo, o pessoal caloroso, atende a gente, sempre recebem a gente muito bem. Vocês repetem sempre isso, essa visita periodicamente? Periodicamente. É, sempre, porque a gente mora aqui próximo, mora em Barra do Piraí. Vem de Barra do Piraí para cá para desfrutar o terceiro melhor clima do mundo? Isso, é, aqui é muito bom. Gostamos muito de vir aqui, todo final de semana praticamente. E quando tem festa aqui, de vez em quando tem umas festas boas aqui, vocês também vêm à noite? Muito difícil, raramente. Preferem esse clima? É, a gente vem sempre de dia, almoça, passa o dia aqui e depois a gente volta. É, eu gosto também porque eu gosto, acho a cidade muito bonitinha, assim, uma cidade pequena, assim, bem aconchegante, né? E agora vem o trem. É, e agora ainda tem o trem, né? Não é Minas, mas lá vem o trem. Lá vem o trem. É, que eu acho que não vai atrair mais, né? Derrubei a pinga do homem. Hum, tô sentindo o cheiro daqui, tô sentindo o cheiro daqui. Não, é porque eu não quero que o senhor beba muito, que o senhor vai dirigir? Não, não, eu já tô bebendo é por isso, pra não me molhar você. Mas é muito gostosinho aqui. Eu acabei de fazer uma filmagem ali numa cabine que parece, numa cabine de Londres, né? A minha impressão é de que Miguel Pereira tem esse climazinho europeu, né? É, o clima, ainda mais nessa época, né? Bastante anel, rosinha, bastante frio, friozinho gostoso. É, eu sou vindo do Rio, chamar o frio de gostoso pra mim é meio complicado. É que a gente tá acostumada, né? Mas as pessoas procuram mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tá achando a cidade lotada. Tava cheia, até pra conseguir uma vaga pra parar foi difícil. Então a cidade hoje tá bem cheia, né? E eu acho que o pessoal vem mesmo à procura disso, desse friozinho. Até mesmo quem mora na cidade grande, né? Aliás, mesmo no calor, costuma o clima estar mais agradável do que no resto do Rio. Fresquinho, é, mais fresco, é. É um clima bem ameno, né? Eu me dispeço do Ricardo e da Denise e quero dizer que vocês me fizeram ficar com vontade de voltar. Com certeza. Tá bom? A gente agradece, nós somos Aventuras no Coração do Brasil, no YouTube, quiserem procurar. Então, um beijo pra vocês. Aventuras no Coração do Brasil. Prazer todo meu. Tá bom? E bom petiscos e da próxima vez eu não vou deixar você beber de novo, não. Vou derrubar, viu? É isso aí, gente. Gente bonita, numa cidade bonita. O Aventuras no Coração do Brasil está vindo hoje conhecer o trem que vai ser inaugurado, ou foi, a gente vai apurar isso, lá em Portela. Mas antes de ir em Portela, vocês sabem que eu adoro o povão, né? E eu vim aqui, tô vendo o povo da cidade de Miguel Pereira. Aliás, Portela é um dos distritos de Miguel Pereira. Só que eu vi um pessoal aqui muito bacana, eu vou visitar, vou entrevistar, atazanar a vida do povo de Miguel Pereira. Eu conheci esse senhor aqui, ó. Tem nome de cantor, hein? Cassiano. Bom dia, senhor Cassiano, tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem? Eu vi o senhor aqui parado, com as canecas, eu falei, o senhor me toma muita pinga, não é possível? Mas eu descobri que o senhor faz artesanato, né? São os artesanatos feitos lá no sítio onde eu moro. E eu aproveito os tempos de folga, porque eu lido com vaca de leite, lido com o meu serviço de pedreiro durante o dia. E à noite, quando estou na minha residência, eu aproveito alguns momentos tranquilos da minha vida para me fazer meus artesanatos. Que são coisas também que eu aproveito da natureza, que nos dá pra gente. Você é bambu, isso aí que o senhor faz? Os bambus, feitos de bambu mirim, que se tratam bambu mirim quanto bambu bengala, né? Então as canecas são bambu mirim e as canecas maiores são com bambu adulto, é isso? Isso, e são algumas coisas dos meus artesanatos que eu faço. Eu faço também umas bolsas de sisal, faço abajur, são as coisas que a gente vai... Abajur, iluminado, pode colocar... Pode colocar lâmpada para você botar no pé da sua cama, acordou à noite, apertou o botão... E se a gente vier a visita, por exemplo, hoje eu vim visitar a cidade, cadê o abajur para eu comprar? Hoje eu não trouxe o abajur, porque eu vim vender queijo... Só porque eu vim pegar fiado o senhor não trouxe? Não, não é por causa disso, mas eu faço coisas bastante e a gente aproveita o meu tempo de folga para fazer, entendeu? O senhor falou que tem queijo aí também, né? É, tem uns queijos minas que eu faço também lá do terreno, que eu aproveito a parte da manhã e do dia, a noite é que eu faço o artesanato, entendeu? O senhor vem de Pati para cá, né? É, eu sou da região de Pati, né? O senhor é nascido lá? Não, eu sou nascido em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Que divisa praticamente? É, aí eu vim para cá para mim... Ah, o senhor faz isso desde quando? O senhor já nasceu com esse dom e descobriu... Com 12 anos de idade eu trabalhava na fábrica de artesanato, com 12 anos de idade. Escuta, agora eu soube de um babado aí, eu soube que... Fiquei sabendo que o senhor também é artista, né? Eu fiquei sabendo que o senhor canta aí, compõe, como é que é esse negócio? Eu tenho as minhas letras que eu tocava numa bandazinha que a gente tinha lá em Minas, que chamava Raul Fora da Lei, né? E a gente aproveitava para fazer umas letrinhas de vez em quando, a gente cantava lá e... Ah, bom! E a letrinha começa... Você pode cantar para a gente aí, para o pessoal do Aventuras no Coração do Brasil ouvir a sua belíssima voz. A vestígios, a vestígios que eu deixei, ah, nos caminhos por onde eu passei, ah, vou dizer-te, a vou ser-te, que tudo mudou. Passos na estrada, passos na estrada, metamorfose Eu vou até pegar uma canega e tomar uma pinga agora Que o senhor cantou muito bem agora Mas eu preciso de alguma pessoa que me ajude Para que eu possa organizar as minhas letras Que não é só um Conta com a gente, a gente está aqui para fazer aventura mesmo Aventura com a gente Fala alguma coisa para os nossos telespectadores Do Aventuras no Coração do Brasil Eu queria falar sobre a nossa natureza Que nos dá essas coisas belas aí para a gente Que o nosso mundo é um luxo Mas pelos lixos que tem pelas ruas Está virando um lixo Sr. Cassiano, prazer conhecer o senhor Aproveitando e dizer para o senhor que o senhor é um grande talento Eu também tenho um talento, eu sou muito lenta Também tenho meu talento, eu sou lenta Então obrigada pela entrevista Boas vendas aí Eu quero viver a paz que procuro, sem discriminação Sobreviver aos erros do mundo que imune com a infecção Quero falar-me e resumir da minha opinião Com o decorado que sabe servir Com fibra e dedicação É aventuras no coração do Brasil Continuando andando aqui, Miguel Pereira Eu descobri uma coisa Que Miguel Pereira já foi a cidade das flores E eu conheci um lojista aqui Que já foi um grande comerciante de flores Eu não sou Goulart de Andrade não, mas vem comigo Bom dia, bom dia, bom dia Esse casal simpático aqui Obrigado Senhor Reginaldo Olha, como você estava falando aqui na entrada da porta Da casa Nós fomos a uma loja onde Vendia todos os produtos verdes Para enfeitar a vida e a morte Era flores para casamento E flores também para pessoas que morriam E também temos flores que vendiam para os sitiantes Os moradores da cidade Mas em decadência com o tempo Nós paramos de negociar as flores Só restando semente agora Por último na casa aqui Onde nós estamos Eu sou curiosa O senhor nasceu aqui em Miguel Pereira? Nasci na casa lá Na época não tinha hospitais Era parteiro que fazia o parto da Chamava a tia Silva Tia? Tia Silva, a parteira É essa que tem um Parece uma homenagem a ela aqui na praça? Praça ali no jardim ali Ela que partiu o senhor? Ela que me fez o meu nascimento Ela que foi a parteira minha Que bacana Então me fala dela Me fala um pouquinho dela Porque tem uma homenagem ali para ela Deve ser uma pessoa muito importante, né? Conheci uma pessoa que foi partida por ela, gente Que interessante Olha, quem colocou aquela imagem da tia Silva Era um rapaz que foi criado por ela Essa parteira vivia na casa dele Na casa da mãe dele E ela era como avó para esse rapaz E ele mais tarde foi virador Então ele fez uma homenagem a essas pessoas Lá está escrito até a quantidade de parto Foi feito por ela, né? E uma senhora muito bacana Uma velhinha simpática demais Nós temos assim Em matéria de descendência do passado de Miguel Pereira A tradição do lugar A qual nós fazemos parte, né? Como eu, minha família Toda era daqui da região Eu estou falando com a senhora da casa Também, Ana Maria Ana Maria, não é brega não, né? Não, não, não Bem que me chamam, né? De Ana Maria é brega Passam ali e me chamam É igual a mim, Renata Nunca mais fui Renata Agora eu sou ingrata, né? Ah, meu Deus, que isso Quer dizer que a senhora nasceu aqui? Não, eu nasci em Paraíba do Sul Ah, então eu estou sabendo A senhora veio visitar a cidade Aí teve um miguelense aí que laçou a senhora Com certeza Aí tem dois filhos Uma menina e um menino Devem estar chegando aí também Quantos anos de casado? Desculpe perguntar Tem 37 anos Seu nome, desculpe? Meu nome é Edson Edson Isso Gente, ó Boas vendas Espero voltar aí, tá? Miguel Pereira é essa cidade aí tranquila Graças a Deus É fria Esse clima europeu maravilhoso É o terceiro clima do mundo É o terceiro melhor clima do mundo, né? Obrigada pela atenção Obrigada pela paciência E fui! Continuando aqui em Miguel Pereira Cidade das Rosas Temos também rosas artesanais Você sabia? Que a gente tem aqui o meu xará Que eu sou Renata Guilherme Estou aqui com o Guilherme Um artesão de primeira Que vai apresentar pra gente a barraca dele Ah, eu não gosto nem barraca, né? Porque vocês vão ver aí fotos de artistas Que vieram aqui comprar especialmente com ele Então, chamar de barraca é desprestigiar É um artesanato, né? É confeccionado em couro O meu ateliê fica exatamente no Rio de Janeiro, né? Então, eu faço o corte lá No Rio de Janeiro No ateliê ali na Tijuca, né? Que tem o que eu acho que flores carioca Já com a Dona Elzeira Já há mais de 50 anos Ela me passou essa arte E eu venho perpetuando essa arte aqui na região sul Você conhece ela? A Dona Elzeira é uma parceira, né? Na verdade A Dona Elzeira é uma parceira que você conhece Eu não conheço, não Não A Dona Elzeira é uma personalidade, assim Ela é a primeira artesã Daquela rua das rosas? É, ali na Praça São Espenho Do lado do Shopping 45 Ah, eu sempre passo lá Mas eu não sabia o nome dela E ela é uma personalidade Ela é uma figurinha carimbada Que ela é a primeira artesã da Praça São Espenho, né? Então, ela aprendeu a fazer essas rosas Com umas francesas Na década de 60 No final da década de 60 E o filho dela, né? O Maurício Levi Passou essas flores Para as novelas, seriários, minissérios São mais de 40 participações, né? Entre novelas, seriários, minissérios E por aí vai, né? E me passou também Eu fazia uns artesanatos com raiz e árvores E aí depois que eu conheci as flores Me apaixonei E não quis mais largar, né? Aí veio para a Cidade das Rosas? Cidade das... É, eu vim aqui para passar um mês Já estou quatro anos aqui Casado e tudo, é a verdade Acabou casando? Casando e não volto mais Gente, essa cidade é aqui Eu vou sair daqui Porque eu não quero casar, não Vou embora daqui daqui a pouco Não, na verdade Eu casei com a cidade primeiro Depois fui conhecendo outras pessoas, né? E conheci uma pessoa muito especial E já estou aí já há quatro anos, é Vamos mostrar um pouquinho da sua arte Fala aí, de que é feito Se isso é pintado Como é que é isso? O artesanato em si É um artesanato de ótima qualidade Porque ali só trabalha com couro legítimo Entendeu? É couro de primeira qualidade E esses tic-tacs são tic-tacs bem especiais, né? Os prendedores deles são muito fortes, né? Bem resistentes Então é um trabalho assim Se você, o cachorro não comer Você não perder Uma amiga não catar Dura para sempre, né? É, é, é E fala aí o nome de algumas artistas Ou alguns artistas que já compraram com você aí A gente vai mostrar Enquanto você fala A gente vai mostrar as fotos Mas fala aí quem já comprou E você se recorda? Ah, você vai, assim, de todas as idades Suzana Vieira A galerinha da Malhação Então, desde a década de 80 Novela Passione O Anjo Caiu do Céu Aquelas novelas italianas, né? Que ali a gente também fazia exortentes Nossa, se for parar São mais de 40 participações com novelas Cereais, minicérios As meninas lá, as atrizes Já passaram Já, já, já Já usaram esses tic-tacs, né? Já fizeram a cabeça com os tic-tacs Das flores cariocas Ok, e o que é tiara turca? Tiara turca, ó Essa tiarinha, ela foi montada Para a novela Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge, é, é Com um atamar Não sei se você se recorda, né? É aquela tiarinha Foi uma tiarinha Que é essa aqui, ó Que você usa Vou tirar aqui para você dar uma olhadinha Você usa ela assim Três, ó Você quer experimentar Para ver como é que fica? Olha, meu cabelo Eu estou com touca aqui Mas vamos lá Gente, ó Não me responsabilizo, hein? Não se apaixone, não Nossa, que bom, uma gata, hein? Você não pode casar Ia continuar solteiro Vai ser minha garota propaganda agora Guilherme, você é uma simpatia A sua arte realmente impressiona Eu que agradeço aí, né? Estar apresentando a sua arte Espero que você que visite Miguel Pereira Não esqueça do Guilherme Que é charada Renata, Guilherme E vem aqui no ateliê Você deu um nome para ele? É o... Não, é o ateliê das flores cariocas, né? Mas agora vai passar a ser flores miguelentes Pô, flores cariocas ficou legal, cara Ficou legal, né? É, mas agora que eu estou morando em Pati, Miguel, né? Aqui na região sul-fluminense Eu vou passar para flores sul-fluminense, né? Ah, fica melhor É, eu tenho que prestigiar a região, né? Verdade Renata Guilherme Foi um prazer Boa sorte, o prazer foi todo meu Foi todo... O prazer foi todo meu Valeu Tá, eu que agradeço Ainda conhecendo o centro de Miguel Pereira Renata Guilherme Nos leva a conhecer Um dos melhores restaurantes da cidade O Cabana do Pajé E mostra Que em Miguel Pereira Também tem uma correspondente No próximo bloco O Cabana do Pajé